Pessoal, não levanta, tá? A ansiedade para o jogo é enorme, foi uma semana cheia de expectativa, finalmente, chega a hora da verdade. A ansiedade para o jogo é enorme, foi uma semana cheia de expectativa, finalmente, chega a hora da verdade. A ansiedade para o jogo é enorme, foi uma semana cheia de expectativa, finalmente, chega a hora da verdade.